Expedito Divulgações A galera bebe dança e escuta no meu som Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira A galera bebe dança e escuta no meu som A galera bebe dança e escuta no meu som Para o parceiro Lucas Divulgações O Moravica e Xeré Para o Levin C10 Guarda o C10 Vamos junto, meu patrão Expedito Divulgações Em nome de demais produções É foz, é o sol da pisada ao vivo Expedito Divulgações Eu tô estourado, pivocado, sou playboy da pirita E lixo eu não tô, eu tô é estribado Olha na parra, pivocado, sou playboy da pirita E lixo eu não tô, eu tô é estribado Olha só tão música caro, porque tá na bota Não sou filho de bacana, mas eu faço bola Vem comigo, vem eu sou playboy da pirita Eu pego assim, eu toco e bota na pressão Tô estourado, pivocado, sou o rei da balada Eu ligo o som do paredão e arregaça Eu tô na mídia Onde tem fai, eu tô dentro O paredão que se garante toca na multidão Estourado, pivocado, sou o rei da balada Eu ligo o som do paredão e arregaça Eu tô na mídia Onde tem fai, eu tô dentro O paredão que se garante toca na multidão Alô, Márcio Araújo, da loja Topson E meu parceiro, o dono da som Estourado, pivocado, sou playboy da pirita E lixo eu não tô, eu tô é estribado Olha só tão música caro, porque tá na bota Não sou filho de bacana, mas eu faço bola Vem comigo, vem eu sou playboy da pirita Eu pego assim no top, bota na pressão Estourado, pivocado, sou o rei da balada Eu ligo o som do paredão e arregaça Eu tô na mídia Onde tem fai, eu tô dentro O paredão que se garante toca na multidão Estourado, pivocado, sou o rei da balada Eu ligo o som do paredão e arregaça Eu tô na mídia Onde tem fai, eu tô dentro O paredão que se garante toca na multidão Agora meu parceiro Germano Dico Gastões Alô Matheus Araújo, tamo junto Alô Antônio Cedeu de Viabira, senhora Música nova do Forrazão, só na pisada É mais um do meu parceiro Daniel Rodrigues Expedito Divulgações Falou de vaquejada, de vaqueiro campeão Forró de qualidade pra tocar no paredão Essa é minha batida, essa é minha pegada Puxo o fole e o sanfoneiro, forró, são só na pisada Galera se agita com o meu forró pesado Pensando a noite inteira, não tem como ficar parado Buscar de vaquejada, só lá de baião Forró de vaqueirama, toca o shot vaneirão E esse é o nosso som, essa é nossa pegada Toca nos paredões, a pancada é swingada Esse é o nosso som, essa é nossa pegada Toca nos paredões, forró, são só na pisada Sucesso do forró, sou só na pisada ao vivo Falou de vaquejada, de vaqueiro campeão Forró de qualidade pra tocar no paredão Essa é minha batida, essa é minha pegada Puxa o fole, sanfoneiro, forró, sou só na pisada Galera se agita com o meu forró pesado Dançando a noite inteira, não tem como ficar parado Buscar de vaquejada, só lá de baião Roda em vaqueirama, toca o shot e vandeirão E esse é o nosso sonho, essa é nossa pegada Toca nos faredões, a pancada é swingada Esse é o nosso sonho, essa é nossa pegada Toca nos faredões, forró, sou só na pisada Esse é o nosso sonho, essa é nossa pegada Toca nos faredões, a pancada é swingada Esse é o nosso sonho, essa é nossa pegada Toca nos faredões, forró, sou só na pisada Bora meu parceiro Daniel Rodríguez Bora meu parceiro Evandro de São Paulo Bora Adriano, céu e acessórios, tamo junto Cê é porrazão, só dá pisada ao vivo Perú de demais soluções Bora meu parceiro, adeus, céu e acessórios Expedito Divulgações Fim de semana, eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira, então sem centavo O meu discurso tá decorado Meu cartão é ludo, é ruim Passou o teu tempo, eu te pago Fim de semana, eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira, então sem centavo O meu discurso tá decorado Meu cartão é ludo, é ruim Passou o teu tempo, eu te pago Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim Mas tá bom, bebê, de graça é só Pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Alô, parceiro Juraci A reina tem cheirão em sítio do meio Organização, parceiro Juraci Tamo junto Fim de semana, eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira, então sem um centavo O meu discurso tá decorado Meu cartão é ludo, eu ruim Passou todo depois de pago Fim de semana, eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira, então sem um centavo O meu discurso tá decorado Meu cartão é ludo, eu ruim Passou todo depois de pago Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Com o tempo de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Diga-me com quem tu bebes Que eu digo se eu vou Se for na parte de seu dedo Se é pra rachar, lascou Me diga com quem tu bebes Que eu digo se eu vou Se for na parte de seu dedo Se é pra rachar, lascou Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Agora meu parceiro Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Só pra te dar atenção Alô meu patrão Alô meu patrão Juraci Pra te dar atenção Saudade da fazenda, modão de viola Meu pai de esfora, os amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do becigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra te dar atenção Em nome de demais produções É forrazão só na pisada Agora meu amigo Pog e Fácil Divulgações Expedito Divulgações De repartição croata É mais uma música nova Do forrazão só na pisada É composição deles Não quebo divulgações Expedito Divulgações É novinha filha de doutor Eu chamei a novinha pra morar lá no sertão Ela disse eu não vou não Ela disse eu não vou não Chamei a novinha pra morar lá no sertão Ela disse eu não vou não Ela disse eu não vou não E agora, o que eu vou fazer? Dividindo o coração, vem cá com grande amor Olha novinha, eu gosto muito de você, mas adoro meu sertão E no sertão ou na cidade, seja onde Deus quiser Eu te amo, venha ser minha mulher Meu coração dividido vai ficar, não quero nem saber, só quero é te amar Vem morar comigo, que amor eu vou te dar Vem novinha, eu tô querendo te amar Amor igual ao meu, você não vai encontrar Vem novinha, eu tô querendo te amar Vem morar comigo, que amor eu vou te dar Vem novinha, eu tô querendo te amar Amor igual ao meu, você não vai encontrar Vem novinha, eu tô querendo te amar Sucesso do Borros, eu sou na pisada Alô, professor, na série, eu embosquita montada Olha que eu fui lá pra cidade, encontrei um novo amor É novinha, filha de doutor Olha que eu fui lá pra cidade, encontrei um novo amor É novinha, filha de doutor Eu chamei a novinha pra morar lá no sertão Ela disse eu não vou não, ela disse eu não vou não Chamei a novinha pra morar lá no sertão Ela disse eu não vou não, ela disse eu não vou não E agora, o que eu vou fazer? Dividido, coração, fica com grande amor Olha novinha, eu gosto muito de você, mas adoro meu sertão No sertão ou na cidade, seja onde Deus quiser Eu te amo, venha ser minha mulher Meu coração, dividido vai ficar Não quero nem saber, só quero é te amar Vem morar comigo, que amor eu vou te dar Vem novinha, eu tô querendo te amar Amor igual ao meu, você não vai encontrar Vem novinha, eu tô querendo te amar Vem morar comigo, que amor eu vou te dar Vem novinha, eu tô querendo te amar Amor igual ao meu, você não vai encontrar Vem novinha, eu tô querendo te amar Eita, com razão! Valeu, parceiro de São C.T. em São Paulo Alô, é o Divulgações Eita, com razão! Só na pisada ao vivo Bora, meu parceiro Regi C.T. escravando tudo Expedindo Divulgações E galateador, bom de papo, foi chegando nela E nem demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha um halux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas sabe a verdade que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Quero, 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 quero quero, 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 E cala tinha dor e bom de papo, tô chegando nela E nem demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um alux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas é verdade que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu jevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu jevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Alô meu parceiro Carve Moto Subem peças e acessórios para sua moto Lá em sítio do Beio Barrento Olha meu parceiro Rodrigo O canal Forroção Só na Pissada no Youtube Agora meu parceiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Mas como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu de bom Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu tomo canamês, jogo canamês Criado no meio da farra Mudança e a voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Agora meu patrão tá remoto Subem peças e acessórios para sua moto Lá em sítio do Beio Barrento Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Mas como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu de bom Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu tomo canamês, jogo canamês Criado no meio da farra Mudança e a voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Agora meu parceiro Jonas, cês Alô Marcelo, cês e trairinho Eita corrozão Alô Marcelo, Alô Marcelo, da barbearia Teixeira Expedito Divulgações Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite da vaquejada O dia não desfonteiro Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite da vaquejada O dia não desfonteiro Peguei o meu carrão, uma mulherada encosta Preparei meu cavalo, calcei minha bota Mandei no WhatsApp, a mulherada viu O vaqueiro gritou O melhor vaqueiro do Brasil Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite da vaquejada O dia não desfonteiro Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro Alô meu parceiro Nanto Divulgações Alô meu amigo baiano de Andradina, São Paulo Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro Alô meu parceiro Nanto Divulgações Alô meu amigo baiano de Andradina, São Paulo Peguei o meu carro, a mulherada encosta Preparei meu carro, alocassei minha bota Mandei no WhatsApp, a mulherada viu O vaqueiro gritou, melhor vaqueiro do Brasil Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro Alô meu parceiro Juraci Varena tem cheiro, em sítio, tu veio o Barreto Alô Juraci, tamo junto Alô, expedito Divulgações e repartição crota Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar E você assistindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Agora o meu parceiro é o divulgações Agora o meu parceiro é o divulgações A lulê de CDs Agora o meu parceiro é o divulgações Agora o meu parceiro de onda da loja top Sonha multada Expedito Divulgações Vem uma noite que jamais vai me esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai se sacer Já faz muito tempo que eu não sei me amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei me amar A minha linda Cinderela Alô Jailson, Bardo Jailson e Barciões E tudo no começo parecia um sonho, mas era real Quando eu toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Em uma noite que jamais vai me esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai se sacer Já faz muito tempo que eu não sei me amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei me amar A minha linda Cinderela Bora o parceiro Davi Motos Tudo em peças acessórias para a sua morte Bora o parceiro Jones Banda a loja Top Sonha montada Expedito Divulgações Expedito Divulgações Expedito Divulgações Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Bicho que doideira, o que tá acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Bicho que doideira, o que tá acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo Fica comigo de novo, papai tá querendo bicho Fica comigo de novo, papai tá querendo bicho Alô Miguel, Chico, Marcelinho de ouro Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Bicho que doideira, o que tá acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Bicho que doideira, o que tá acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo Ô, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Ô, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Bora Jason C.B. Bora o parceiro Adriano C.A.S.O.R.I.O.S. Bora o parceiro Walton Barbearia Teixeira Alô, Lucas Divulgações Expedito Divulgações Eu amo vaqueiada, mas eu curto batidão O aboio do vaqueiro no grave do paredão Do rastro da boiada, eu também ligar o som Meu cavalo maribundo naquele galope bom Cinturão largo, bota de couro numa boiura boiada Esse galope é gostoso Cinturão largo, bota de couro numa boiura boiada Esse galope é gostoso Meu avatar quando passa é invejado Na vaqueada ele é vaqueiro estilizado Os faredão tocando a mulherada quer estouro Só venha dançando esse galope gostoso Pocotop, pocotop, naquele galope bom 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 Alô, meu amigo Márcio Araújo Da loja Topson Alô, meu parceiro Jonathan Loja Topson e a vontade será? Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão O apoio do vaqueiro no grave do paredão O rastro da boiada eu mandei ligar o som Meu cavalo maribundo naquele galope bom Pocotop, pocotop, 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 naquele galope bom Cinturão largo, bota de couro numa boiura boiada Esse galope é gostoso Segurão largo, bota de couro No apoio da boiada Esse galope é gostoso Meu avataio quando passa é invejado Na vaquejada leva aquele estilizado Os paredão tocando a mulherada que é estouro A sobrinha do dançando nesse galope gostoso Pocotop, pocotop, naquele galope bom 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 Alô, meu parceiro Jair, o som Bardo Jair, o som e com passões Alô, meu amigo Germano, divulgações Tamo junto Alô, carneiro, produções E esse é sucesso do forrozão só na pisada É composição deles Não do divulgações E Daniel Rodrigues Expedito divulgações E ó vaqueira linda Volta pro meu coração E não me deixe não E não me deixe não Vaqueira eu sou o seu grande amor Oh não me deixe por favor Oh não me deixe por favor E você foi embora e me deixou cagir Sem os teus abraços longe de ti E essa solidão E essa solidão maltratar demais Volta a vaqueira Que traz em ambas A vida no sertão Não é mais que igual Sem teus carinhos Já me sinto mal E volta a vaqueira Volta por favor Prometo te dar Todo meu amor Eu fiz uma casinha Pra gente morar Cobre as alianças Pra gente casar Se você voltar Não vai se arrepender Prometo nunca mais Te fazer sofrer E ó vaqueira linda Volta pro meu coração E não me deixe não E não me deixe não Vaqueira eu sou o seu grande amor Oh não me deixe por favor Oh não me deixe por favor E você foi embora e me deixou cagir Sem teus abraços longe de ti E essa solidão maltratar demais Volta a vaqueira Que traz em ambas A vida no sertão Não é mais que igual Sem teus carinhos Já me sinto mal E volta a vaqueira Volta por favor Prometo te dar Prometo te dar Todo meu amor Eu fiz uma casinha Pra gente morar Cobre as alianças Pra gente casar Se você voltar Não vai se arrepender Prometo nunca mais Te fazer sofrer Em nome de demais produções É corrozão Só na pisada Alô Germano Divulgações Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.